Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Dos que partilham a glória dos santos, queremos juntos cantar louvores e celebrar as ações gloriosas da nobre estilo e de tais vencedores. Temer o mundo e os lançou na prisão, por desprezarem os seus atrativos, como de terra sem águas, sem flores, vivos seguiram Jesus, rei dos vivos. Por nós com tendo a feroz enfrentaram, sem murmurar nem queixar-se de ofensa, de coração silencioso e espírito, bem consciente e infiel paciência, Que verbo a voz poderá descrever o prêmio eterno que aos mártires dáis? Ouros vermelhos brilhantes de sangue são seus ornados troféus imortais. A voz, ó Deus, o imitrino pedimos, dai-nos a paz, a aventura e o bem. Lá vai a culpa, afastai todo o mal, vós que reinais pelos séculos, amém. Nossos olhos estão fitos no Senhor, até que Ele tenha a pena de seus servos. Eu levanto os meus olhos para vós, que habitais nos altos céus. Como os olhos dos escravos estão fitos, nas mãos de Sua Senhora. Assim os nossos olhos no Senhor, até de nós ter piedade. Tem de piedade, ó Senhor, tem de piedade, já é de más esse desprezo. Estamos fartos do escárnio dos ricaços e do desprezo dos soberbos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Nossos olhos estão fitos no Senhor, até que Ele tenha a pena de seus servos. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que o diga a Israel neste momento. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investirão contra nós. Com certeza nos teriam devorado, o furo de sua ira contra nós. Então as águas nos teriam sumergido, a correnteza nos teria arrastado. E então por sobre nós teriam passado, essas águas sempre mais impetuosas. Amém. Bendito seja o Senhor que não deixou cairmos como presas de seus dentes. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. No seu Filho o Pai nos escolheu, para sermos seus filhos adotivos. Bendito e louvado seja Deus, o Pai de Jesus Cristo, Senhor nosso. Que do alto céu nos abençoa em Jesus Cristo, com bênção espiritual de toda sorte. Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, já bem antes de o mundo ser criado. Para que fôssemos perante a sua face, sem macular e santos pelo amor. Por livre decisão de sua vontade, predestinou-nos através de Jesus Cristo. A sermos nele os seus filhos adotivos. Para o louvor e para a glória de sua braça, que em seu Filho bem amado nos dourou. É nele que nós temos redenção, dos pecados remissão pelo seu sangue. Sua graça transportante e inesgotável, Deus derrama sobre nós com abundância. De saber inteligência nos dotando. E assim Ele nos deu a conhecer, o mistério de seu plano e sua vontade. Que propuseram em seu querer benevolente, na plenitude dos tempos realizar. O designo de em Cristo reunir, todas as coisas, as da terra e as do céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. No seu Filho o Pai nos escolheu, para sermos seus filhos adotivos. Alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo, para que possais também exultar de alegria na revelação da sua glória. Se sofreis injúrias por causa do nome de Cristo, sois felizes. Pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vós. Regozijai-vos do Senhor, ó justos exultai. Regozijai-vos do Senhor, ó justos exultai. Corações retos, alegrai-vos, ó justos exultai. Glória ao Pai, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Regozijai-vos do Senhor, ó justos exultai. Regozijai-vos do Senhor, ó justos exultai. Alegrem-se nos céus os amigos do Senhor, que seguirão os seus passos. Regozijai-vos do Senhor, ó justos exultai. Regozijai-vos do Senhor, ó justos exultai. Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bênçãos e outros famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Que por amor a Jesus Cristo e com ele reinarão Nesta hora em que o Rei dos Mártires Ofereceu sua vida na última ceia E a entregou na cruz Demos-lhe graças, dizendo Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor Nós vos agradecemos, ó Salvador Fonte e exemplo de todo martírio Porque nos amastes até o fim Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor Porque vieste chamar os pecadores Arrependidos para o prêmio da vida eterna Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor Porque destes a vossa igreja Como sacrifício para a remissão dos pecados O sangue da nova e eterna aliança Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor Porque a vossa graça nos mantém até hoje Perseverantes na fé Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor Porque associastes a vossa morte neste dia Muitos de nossos irmãos e irmãs Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor O Senhor nos comunicou o seu Espírito Com a confiança e a liberdade de filhos Digamos juntos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Deus Todo-Poderoso, que desces aos santos André de Soberão, Ambrósio Francisco Ferro e seus companheiros, a graça de sofrer pelo Cristo. Ajudai também a nossa fraqueza, para que possamos viver firmes em nossa fé, como eles não hesitaram em morrer por o vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Amém. 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 Amém.